Seria estúpido ligar-te, mas tu sempre soubeste acalmar-me, mesmo assim, mesmo assim Seria estúpido confessar-te, somos só amigos a falar de saudade, não é bem assim Nunca vamos ser só amigos, falar de coisas banais, fingir que somos dois estranhos, que um dia se amaram demais Vamos ser um do outro, metades de um todo, que pedem sempre mais Os amantes nunca se despetem, abraçam outros corpos e repetem, mesmo assim Mesmo assim, não aprendem nunca a lição, acabamos sempre no mesmo colchão E mesmo assim Nunca vamos ser só amigos, falar de coisas banais, fingir que somos dois estranhos, que um dia se amaram demais Vamos ser um do outro, metades de um todo, que pedem sempre mais Mais estúpido seria, não deixar em verso, que ainda te amo Mais estúpido seria, calar-me agora, quando eu te quero tanto Mas nós nunca vamos ser só amigos, falar de coisas banais, fingir que somos dois estranhos, que um dia se amaram demais Vamos ser um do outro, metades de um todo, que pedem sempre mais Vamos ser um do outro, metades de um todo, que pedem sempre mais Vamos ser um do outro, metades de um todo, que pedem sempre mais Sim, isso é um do outro, metades de dois estranhosamente Vamos ser um do outro, metade de um todo, que pedem sempre mais Um do outro, PK-Donkey, refém, chamam o do outro, metade de um todo